Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque o final de semana foi violento em Três Lagoas. Infelizmente, mais um homicídio registrado aqui na cidade. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Mais um final de semana com morte, Ana. Dessa vez, a vítima foi um morador do bairro São Jorge, que foi morto e executado com aproximadamente sete disparos de arma de fogo. A vítima, identificada como Dreyson Maciel Barros, que tinha 43 anos, estava dentro da residência dele na noite de sábado, quando duas pessoas chegaram no local e uma terceira ficou do lado de fora dando cobertura, arrombaram a porta, perguntaram por o nome de uma pessoa e dispararam contra a vítima por várias vezes. Vítima essa que foi alvejada com disparos de arma de fogo no tórax, na virilha, nas mãos e também na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e a Polícia Militar foram chamados, mas nada pôde ser feito, já que a vítima estava em óbito. O local foi isolado e, após o trabalho da Polícia Militar, ali, de levantamento de informações, informações de um possível suspeito foi repassado e a Força Tástica foi até o local aonde esse possível autor do disparo estaria. No local não foi encontrado esse suspeito e o caso foi registrado na DEPAC como morte, homicídio qualificado a ser esclarecido. A polícia se viu por meio do SIG, setor de investigações gerais, com o delegado Ricardo Caboia e também com o delegado Marcílio, que está à frente ali da primeira DEP, foram no local aonde conversaram com as pessoas, Ana, que a primeira informação era que a situação era com uma motocicleta. Posteriormente, uma pessoa que estava do lado de fora teria avistado que não, seria um carro e três homens. Esses três homens teriam descido, ido até o local, um ficado do lado de fora, dando cobertura, enquanto os dois assassinos teriam entrado dentro da casa. Agora, o caso vai ser investigado pela Polícia Civil, que trabalha na tentativa de identificar quem são esses assassinos e a motivação para esse crime ocorrido durante a noite, sábado, ali na rua Benedito Soares da Mota, no bairro São Jorge, Ana. Zé, está aí, né, Alfredo? Mais um obsídio, então, mais um crime para a Polícia Civil investigar. Ô, Alfredo, tem informações? Essa vítima, ela já tinha passagens pela polícia? Ana, tinha, sim, tinha passagens pela polícia, tinha algumas fichas ali criminais e estava, no momento, em liberdade, estava trabalhando, segundo informações ali dos conhecidos da vítima e a polícia acredita, Ana, que as causas dessa morte tenham sido uma rixa anterior a qual aí seja uma motivação pessoal, um acerto de contas, uma questão mais pessoal entre a vítima e esse assassino que tirou a vida do Dreyson na noite de sábado, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Ainda mais à frente de crianças, enfim. A polícia está aí para investigar, para esclarecer mais esse homicídio aqui em Três Lagoas. Muitos homicídios já registrados neste ano, né, Alfredo? Alguns a polícia já conseguiu elucidar, esclarecer, conforme a gente disse aqui. Tem outros ainda que a polícia segue a investigação e a gente tem certeza que, muito em breve, a Polícia Civil deve dar uma resposta para mais esse homicídio e para os demais que ainda estão sem autoria, né? É, Ana. Alguns ainda estão em curso a investigação. A polícia não tem ali algumas informações, outros a polícia já conseguiu esclarecer, elucidar e identificar os autores que, após aí passado o período de flagrante, ganham o direito de responder em liberdade. Outros foram mandados para o presídio após a Justiça autorizar a prisão dos mesmos, ver ali materialidade nas provas. E agora, Ana, a polícia trabalha na tentativa de localizar esses autores desse homicídio, porque, de acordo com as informações extra-oficiais que eu consegui receber ali, Ana, conversando com o pessoal que estava fazendo o atendimento do caso, há a possibilidade dessas pessoas que participaram dessa morte ter envolvimento em outros homicídios. Então, não ser aí pessoas boas e, infelizmente, ter aí já uma vasta ficha criminal e ser necessário a Justiça entender que o recolhimento dessas pessoas é essencial para a ordem pública e também para a manutenção da Justiça, para que nenhuma outra pessoa tenha a vida sem fada por conta dessas pessoas, Ana. Exatamente. Alfredo, mas o final de semana também foi marcado por muitos acidentes de trânsito, né? Pois é, né, Fernando? O Alfredo, o final de semana, conforme a gente está falando aqui, foi marcado por muitos acidentes de trânsito, né? O final de semana tivemos aí alguns acidentes de trânsito que chamou a atenção, foram vários. Mas vamos começar por sexta-feira, por volta de 11 horas, quando um idoso que estava em uma motoneta tentou fazer uma conversão à esquerda e não percebeu ali durante a chuva, a aproximação de uma moto, uma NXR Bross, que estava com uma grávida pilotando essa moto e havendo a colisão entre os veículos na rua Antônio Estevão Leal, Antônio Estevão Leal, lá no bairro Paranapangá. Ambas as vítimas tiveram ferimentos, o idoso teve uma fratura em uma das pernas, o corpo de bombeiros precisou socorrer as vítimas e levá-las para o hospital auxiliadora. De acordo com as primeiras informações, não havia risco para a gestação dessa mulher que acabou se envolvendo nesse acidente após ter a frente fechada pelo idoso, que tentou fazer a conversão à esquerda. Já na madrugada de domingo, Ana, duas pessoas acabaram se ferindo, entre elas o autor do acidente, após o motorista embriagado colidir em uma moto na rua Egito Tomé, no bairro JK. Uma motocicleta que estava com um adulto e uma criança acabou sendo colhida e atropelada por um carro que, segundo informações da polícia, o motorista estaria alcoolizado. O motorista, esse que estaria numa picape, teria batido nessa motocicleta, arrastado a moto por cerca de 20 metros. Pai e filha teriam sofrido várias escoriações. O motociclista, o piloto da moto, acabou sofrendo fratura nos pés e acabou sendo socorrido e levado ao hospital auxiliadora. A criança tinha suspeita de fratura, várias escoriações, e foi levada para a UPA, aonde passou do... para o hospital auxiliadora. Já o motorista da picape, estava com algumas escoriações e também uma suspeita de fratura, foi levada para o hospital, aonde passou por atendimento médico e ficou em observação, acompanhado de escolta policial devido ao flagrante por estar conduzindo o veículo automotor sob efeito de álcool. O caso foi registrado na DEPAC como lesão corporal ou praticado e foi investigado pela Polícia Civil, Ana.